Opinião CDN com Guilherme Filho. Bom dia. A geração de emprego em Mato Grosso do Sul está dando sinais de recuperação, o que é que é uma notícia bastante alentadora. A segunda um Funtrabe havia uma média de oferta de cem vagas por dia, esse número já tá na casa de duas centenas e as projeções indicam para mais adiante, logo aqui nas próximas semanas, que as ofertas voltem a casa dos trezentos empregos por dia sendo ofertados ao mercado, no mercado de trabalho. Sem dúvida alguma, uma notícia bastante alentadora. O que tem de triste nisso é que na contramão desse processo fica a Prefeitura de Campo Grande, que está dando de presente para os professores contratados amanhã, no dia primeiro de maio, dia do trabalho, a suspensão dos seus contratos, ou seja, eles ganham de presente da Prefeitura, a incerteza quanto ao futuro, num momento em que estão todos se esforçando para garantir emprego, reforçar emprego, o esforço da Prefeitura poderia trazer mais tranquilidade num momento desse e, no entanto, traz incertezas que preocupam um grande número, que preocupam um grande número de profissionais da educação, um setor essencial, que não sabe exatamente o que vai acontecer e, por ironia do destino, no dia do trabalho. Aliás, ajudando a embalar esse triste presente, está também o silêncio da Câmara Municipal, que é claro, amanhã não estará trabalhando porque é feriado, mas também costuma não trabalhar às sextas-feiras como se viu recentemente. Campo Grande precisa retomar emprego, precisa retomar a sua economia, com os cuidados do isolamento social, sem dúvida alguma, com preservando vidas, mas não pode ter a sua Prefeitura na contramão desse processo, gerando ela própria mais incertezas e desempregos no momento em que isso deveria ou poderia ser melhor conduzido, pelo menos de forma mais humana, para, principalmente envolvendo os profissionais de educação e os profissionais da limpeza pública, que também foram dispensados sem que a Prefeitura e a Câmara movessem uma sobrancelha sequer. Guilherme Filho, para a opinião CBN. CBN Campo Grande.